Eu estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Acentando coisas de amor A minha gente sofrida Despediu-se da dor Pra ver a banda passar Acentando coisas de amor Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Acentando coisas de amor A minha gente sofrida Despediu-se da dor Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor O homem sério que contava Dinheiro parou O faroleiro que contava A vantagem parou A namorada que montava As estrelas parou Pra ver a banda passar A moça triste que vivia A moça triste que vivia Pra o lado A moça triste que vivia A moça triste que vivia A fechada que acriu E a meninada Toda se assentou A ver a banda passar Cantando coisas de amor Estava à toa na vida Eu me encontrando A moça triste que vivia A me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu no cansaço e pensou Que era moço pra sair no terraço e dançou A moça feia lembrou só na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida e desistiu A lua cheia que tem que escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Mas para o meu desencanto, o que era doce acabou Tudo tomou seu lugar Depois que a banda passar, cantando coisas de amor Depois que a banda passar, cantando coisas de amor Depois que a banda passar, cantando coisas de amor Depois que a banda passar, cantando coisas de amor Depois que a banda passar, cantando coisas de amor